Um lugar de alegria, de felicidade, de acolhimento. Mas muitas vezes dentro do seu lar, você não pode sorrir. Não pode ser verdadeiramente feliz. No finalzinho do ano passado, nós lançamos aqui promoção junto com um grande parceiro, a Coach, para recuperar o sorriso de uma pessoa. E hoje, no Dia Internacional da Mulher, nós vamos começar a escrever a história e moldar o sorriso de uma delas. Presta atenção nessa história. Sorrir eleva a autoestima, aumenta a confiança e diminui o sofrimento. Um sorriso, além de provocar aquela sensação de bem-estar em quem sorrir, contagia as outras pessoas. Quando você chega em casa e tira a máscara, qual sorriso você vê? Para a cabeleireira Jane, olhar o seu sorriso no espelho é razão de tristeza. Mas em dezembro do ano passado, a história dela começou a mudar. Falando em autoestima, lembra da promoção da Coach, gente? A história vencedora é a Jane Tenório, que mandou essa foto para a gente, contou uma linda história de superação, emocionou aí a nossa produção e a Coach vai fazer uma transformação na sua vida, meu amor. Chegamos aqui na Coach Odontologia e ao meu lado está a Jane Tenório, né? Que vai realizar o seu sonho de voltar a sorrir. Como está sendo esse momento para você? É um sonho, né? Um sonho realizado. Eu esperei muito e, graças a Deus, aconteceu. E para mim é uma realização e estou muito emocionada e estou nervosa. Então vamos lá, né? Uhum. Então vem com a gente. Uhum, claro. Vocês vão acompanhar tudo a partir de agora. Estamos aqui aguardando, né? Estou vendo que você está bem ansiosa, está nervosa. Sim, estou um pouco nervosa e bem ansiosa e muito feliz. Eu estou vendo que você está emocionada também, né? Vamos conhecer o doutor Mário. Sim. Saber qual procedimento, o primeiro procedimento a ser tomado, né? Isso. Fazer toda a avaliação. Exatamente. Daqui a pouquinho ela vai estar com sorrisão no rosto e alegrando também as nossas vidas. Com fé em Deus, sim. Já estamos aqui com o doutor Mário Lemos, né? Doutor, trouxemos a Jane para o senhor conhecer, né? E nos explicar também passo a passo. Boa tarde. Então, a Jane, ela foi a ganhadora do quadro de transformação do programa de Jaqueline. Então, é um prazer enorme sempre trabalhar nesse quadro. Ela tem um sonho de ter um sorriso transformado. A gente vai conhecer esse sorriso dela como está agora. E a gente vai fazer de tudo para transformar esse sorriso. Colocar implante se for necessário, colocar lente de contato se for necessário. A gente vai transformar esse sorriso dela. E ela vai viver novamente e ter uma vida bacana, uma vida nova, um sorriso no rosto. Nós sabemos também que o sorriso, a saúde bucal, ela afeta todo o corpo, né doutor? Com certeza. Eu não conheço a Jane ainda, a gente vai avaliar. Então, a gente vai fazer toda uma avaliação clínica dela para ver se esse sorriso está saudável, o que está precisando ser feito. Então, antes de pensar na estética, a gente tem que pensar na saúde. A gente precisa ter uma saúde bucal para que a gente tenha um sorriso bacana. É isso que a gente vai transformar na vida dela aí. Qual o primeiro passo a ser feito, doutor? Então, a gente vai fazer algum exame clínico nela. Vai ver a condição em que ela se encontra, o que levou a ela a estar essa condição. Então, a gente vai fazer agora esse exame clínico. Em seguida, a gente deve pedir alguns exames radiográficos, que é feito aqui na própria clínica. E em cima disso, a gente vai fazer um planejamento. Então, eu vou analisar o sorriso dela de como está agora, através do exame clínico e de imagens. E a partir disso, desenhar um novo sorriso para a Jane. E nós vamos mostrar passo a passo. Com certeza, e fiquem ligados que vai ser muito bacana esse sorriso, promete. Então, vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Avaliação feita, exames feitos e agora vamos saber um pouco da história da Jane, né? Jane, como aconteceu a perda dos seus dentes? Foi através de agressões que eu sofri, algumas agressões no meu casamento, né? E acabei perdendo alguns dentes, medicamento e cheguei a ser internada. Então conta um pouco da sua história pra gente, né? Você que é uma batalhadora, uma guerreira, uma mulher bonita, né? Que não pode sorrir, mas que vai realizar o seu sonho com certeza. Sim, pra mim é uma realização, é um sonho que está se realizando depois de tanto sofrimento e... Desculpa. Eu cheguei a quebrar o nariz, alguns ossos da face e perdi também alguns dentes. E é inevitável recordar isso, sem se emocionar, eu não sofri. Essa violência era frequente, você sofreu? Isso, ciúmes, era... sabe? Vinha ocorrendo sempre, com frequência. Até eu fiquei internada e... Esse dia... Eu já passei por duas cirurgias e... Aí eu decidi... Mudar a minha vida, sabe? Mas hoje em dia você está livre? Livre. Já tem mais de dois anos, quase três, que eu estou liberta desse mal, né? Que foi um mal, pra mim foi um mal na minha vida. A gente sabe que depois da chuva vem o sol, né? Sim. E eu acreditei muito... Acreditei muito que esse dia iria chegar e... Chegou. Com a benção de Deus, chegou. Chegou e você vai voltar a sorrir. Sim. E aí 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 Que história, hein, gente? Gostaria de agradecer a todos que fazem a Coach Odontologia, Doutor Mário Lemos, Doutor Mário Lemos e a Elane e todos que se engajaram aí com a história da Jane E aí E aí E a você, Jane E a você, Jane, fica o nosso carinho, o nosso respeito E a nossa felicidade em poder te ajudar a recomeçar um novo momento da sua vida Você, de casa, vai acompanhar também a cirurgia da Elane, a conquista desse sorriso E a gente vai mostrar em breve esse resultado Quando nós fizemos aqui o quadro, não imaginávamos quem seria contemplada E em nenhum momento nós soubemos da história da Jane antes desse encontro E eu lembro perfeitamente no dia que a produção ligou para ela para dar a notícia Que ela foi selecionada, contemplada aí com o quadro Transformação Eu lembro que a Mari ligou e ela começou a chorar sem parar E a Mari colocou no Viva Voz e todas nós, mulheres, o programa tem sua produção toda feminina Nós sentimos que tinha algo ali Mas achávamos que era o sorriso, né? Assim como todas nós precisamos sorrir E ao saber dessa história, a gente sente a responsabilidade Em um trabalho que é feito com muito amor E é por esse e outros momentos especiais que eu amo que faço aqui Poder contar essa história, mas poder dar uma nova vida a ela Um novo momento, um momento em que ela vai voltar a sorrir em todos os sentidos Mas para você, mulher, ainda hoje a gente vai falar sobre violência doméstica Lamentavelmente, os números estão crescendo cada vez mais Mas a título de informação, a Jane fez a denúncia O ex foi preso, mas a justiça soltou E a gente aproveita a oportunidade para dizer para todas vocês, mulheres Que não se calem diante de nenhum tipo de violência Vocês têm aqui uma amiga, uma pessoa que vai estar com vocês nos momentos mais difíceis Vamos nos ajudar, hoje é o nosso dia Juntas somos mais forte Juntas somos mais forte Juntas somos mais forte Juntas somos mais forte